Imagens ao vivo aqui da Avenida Erval, bem no centro da cidade, onde neste momento está chegando a manifestação dos professores e dos estudantes que protestam contra o projeto Parceiros da Escola. Que começou a ser votado na Alep na tarde de ontem, da segunda-feira. No exato momento em que os estudantes e professores passam aqui em frente à Câmara Municipal de Maringá e seguem em direção ao Instituto Estadual de Educação. Muito bem professora, ela está certa gente. Se o projeto passar, o empreendamento é na escola. Então hoje é o segundo dia de greve, fica aqui Vilma, segundo dia de greve da PP Sindicato em todo o estado do Paraná. Maringá não ficou de fora, continua ativa. A concentração foi na Praça Raposo Tavares e está encerrando hoje, o segundo dia, em frente ao Instituto de Educação. E agora Vilma, o que acontece? Amanhã a gente mantém a concentração às nove e meia da manhã na Praça Raposo Tavares e aí é aguardar. Nossa luta é pós aprovação do projeto porque nós ainda temos que fazer o convencimento da comunidade dos prejuízos que uma terceirização traz para a comunidade. E aí a gente segue a luta porque um governo privatista, ele não para só num serviço ou dois serviços públicos. Provavelmente ele virá com mais força em outras frentes de serviço público. E como que está sendo a participação dos professores e servidores da rede estadual nas greves aqui na cidade de Maringá? A participação tem ocorrido satisfatoriamente, em torno de 80% da categoria que está paralisada. Provavelmente não são todos que vêm para a praça, mas nós temos um percentual muito positivo. E outra coisa, ontem vocês subiram até o gabinete do prefeito, não conseguiram falar nem com o prefeito, nem com o vice, que não estavam presentes na prefeitura, mas foram recebidos pelo chefe de gabinete, Domingos Trevisan. Vocês entregaram uma carta, vocês tiveram alguma resposta do prefeito referente à posição que vocês pediram? Ainda não. Nós estamos ainda aguardando a posição do prefeito, porque Maringá já teve uma experiência de privatização, né? E foi uma experiência desastrosa, tanto é que não se manteve. Por isso que nós solicitamos ao prefeito que fizesse essa mediação junto ao governador, explicando os prejuízos da terceirização. E a respeito dos vereadores, da Câmara de Vereadores, tem algum apoio? Nós temos apoio de alguns vereadores, né? A professora Ana Lúcia, Mário Verri. Por enquanto, verbalmente, foram esses os que nos apoiaram. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores de Maringá tem muitos apoiadores do Ratinho Júnior, infelizmente, né? Porque poderia ser da base do governo, mas também pode haver discordância. Mas, infelizmente, assim como os deputados da base do governo, diz amém para qualquer coisa que o governo manda para a Assembleia. A Câmara de Vereadores de Maringá tem muitos apoiadores do Ratinho Júnior.